Seguinte, estou aqui na oficina, nesse lugar, nota 10, cheio das minhas brinquedo E o vídeo hoje é meio que diferente, não, ele é totalmente diferente Acho que assim ficou melhor Continuando o raciocínio, há tempos que vocês estão vendo essas imagens aqui no canal Pois é, dito isto, visto isto Eu quero aqui agradecer um camarada que auxiliou muito a mim e a Renata na compra desse equipamento Veja esse pedacinho de unboxing aí, por fazer um favor E aí? Está gravando já, Renata? Estou gravando Eu não ia registrar não, mas vai que eu preciso dessa imagem para alguma coisa, né? Então, acabou de chegar, desde o dia, foi 22 dias que gastou para chegar aqui Lá do outro lado do mundo Claro que eu já abri aqui, com medo de respirar, né? Mas abri, olha Vê Deu? Deu Beleza Agora vamos tirar da caixa, hein? Ó, os primeiros do Brasil, tá? Lançou não tem nem três meses Isso é verdade Isso é verdade A gente tem essa bobeira que nem a caixa quer estralhar Sabe por quê? Porque você guarda a caixa e depois você compra um, compra outro, compra outro, outro, outro Ou pelo E aí? Original Ó, presta atenção Já vi tanto vídeo que eu sei até como que abre Mas que está bonitinho, está bonitinho Vem, meu filho Como é que você vai chamar? Não sei Na caixa vem o rapazinho O protetor aqui Da câmera Esse plástico besta Isso aqui São os periféricos dele Que é hélice Reserva Chavinha Para trocar Vamos ver o que é aqui Ah, os cabinhos Chavinha Ela se reserva Os cabinhos Para colocar aqui Beleza Aqui tem uns adesivinhos Entrando nesse mundo do drone Aqui o QR Code Para você baixar o programa Para instalar Legal Muito bacana Fica aqui, meu filho Fica aqui, meu filho Agora aqui O TX Tá filmando, Renata? Tô filmando Beleza Vou deixar só o Gil falar Que a emoção 100% é dele Fico feliz também Mas Não Na verdade O que que acontece Isso aqui Isso aqui é mais É pra Renata fazer uso dela Renata que tem que aprender Voar isso aqui Por quê? Então isso aqui É Não posso falar demais É que eu não sei O que que eu vou falar aqui Isso aqui não é um canal de drone, né? Eu vou sapiar aqui O próximo vídeo Talvez já tenha Imagens dessa criaturinha maravilhosa Aqui, tá bom? É mais uma coisinha Para o canal Viajar e voar Bacana Então Eu quero aqui Parabenizar O camarada Que eu fiz amizade com ele Por quê? Porque é um camarada Que fala Para ensinar Não para impressionar Humildade Chegou ali E parou Tem um amigo Que é Meu chará Que eu já mandei mensagem Para ele já A pedido Desse outro amigo Dono desse canal Que eu vou apresentar Para vocês aqui agora E o seguinte Esse é um vídeo Do canal Viajar Em parceria com ele Não sei Eu comentei com ele Um dia que eu queria Fazer um vídeo Onde ele estivesse junto Porque eu não sei falar Com propriedade Deste equipamento E também não quero Aprofundar muito não Porque a utilidade Dele para a gente Como vocês virem No vídeo É a Renata Que vai fazer o uso dele Enquanto eu dirijo A Renata Capta as imagens Para brilhantar Nosso canal Então fica com o vídeo Desse camarada Que daqui a pouco Eu volto para falar Um pouquinho mais Então é isso aí galerinha Hoje é a primeira vez Vou mandar esse Mini 2 Aqui a 10 km Como é que é a conversa Vou mandar esse Mini 2 Daqui a 10 km E meu amigo William Vai estar lá Para pegar esse drone Tu vai mandar o meu drone Na 10 km Mandar seu drone A 10 km Para você ir buscar Esse drone hoje É meu desafio E tu já consegue Pilotar bem assim Pera primeira vez Vou mandar Porque você está pedindo Mas nós vamos E vamos nós Para ver se dá certo Bora ver se vai dar certo Vamos E pode ir para lá Que eu estou mandando o drone agora Eita Tchau e obrigado Eu mesmo não Você que quis entrar nessa E agora para sair Está difícil né Gil Pois vamos ao teste pessoal Então Durante o percurso Eu vou estar tentando Explicar algumas coisas Para o Gil Que para vocês São óbvias Mas é porque o Gil Ele não tem a leitura Mas entende muito bem Os números Então eu vou ter que Tentar explicar para o Gil Da melhor forma Para que ele entenda E se eu fosse vocês Eu ficaria do começo Desse vídeo Até o final Porque nesse vídeo Tem muita informação útil Pessoal Se quando eu faço os vídeos Eu já dou muita informação Para vocês Imagina agora Que quem está fazendo Esse voo É o Gil Que nunca fez Um long range na vida Então eu vou ter que dar Muito mais informações Para o Gil Chegar até mim Mas Em respeito ao tempo De vocês Como eu sempre faço A maior parte desse vídeo Vai estar acelerada Mas Fica nesse vídeo Porque vocês nem vão sentir Que o vídeo está acelerado A nossa conversa Foi muito gostosa E agradável Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Do vídeo E só pelo fato De eu ter depositado Essa enorme confiança De o Gil Levar o meu drone A até 10 km De distância Eu acho que esse vídeo Já vale um like Então deixa o like Nesse vídeo E se inscreve no canal Para que vocês Não percam Os futuros vídeos Como este Vamos ao teste Mandou agora Gil Mandei agora Pronto Tranquilo É o seguinte 50 metros só Do colégio Para cá Para dentro Não dá para ver A área cá não Aí eu me afastei bastante Eu estou mais ou menos A uns 500 metros Da escola daqui Uns 500? Oxe bem Uns 500 Ou 600 Ou 700 Eu estou cá Onde começa já Um bocado de casa Já construída Cá na frente Lá para cima né Lá para cima É perto já Das pedras Cá em cima Tá porra Até que eu estou vendo Um bocado de casa aí Isso É para esse lado daqui Eu estou perto De frente De uma plantação De abacaxi Tá porra Então eu vou subir Eu vou botar Para subir Para o lado Aquelas casas aí Isso Onde tem uma pedra Bem Bem mostrando Mais para cima aí Isso Estou de frente Aqui dessa pedra Aqui embaixo Tem um camisinho Descendo aí Que tem uma Dá para ver aqui Umas 8 A 10 calas Mais ou menos Isso É Tem um camisinho Mesmo Depois da pedra Tem um camisinho Descendo Pronto Pronto Tu está aí junto Sítio Conceição Pronto Estou indo para aí Então Certo É Daqui não dá para ver A cidade não Eu nem sei para que lado É que está a cidade Gil E o monte Tu está vendo o monte Ah rapaz Espera aí Estou me localizando agora O monte Aqui onde eu estou Aqui na Não dá para ver Onde eu estou não Não Dá sim Só estou vendo tudo aí Ah eu estou vendo o monte Agora Estou vendo a A antena A antena estou vendo agora Agora já sei onde é Pronto Pronto Fica na ligação Viu E o voo aí Está dando tudo certo Aí eu subi cá para cima Lá embaixo Não está dando sinal Para ligar não Aí eu subi cá E consegui ligar Ligar para mim Ligar Mas estava cortando Toda hora Entendi Aí eu estou cá para cima Eu subi para cá Estou no sol Mas está beleza Entendi E Quando o drone Foi 90% Ah rapaz Vai demorar um pouquinho ainda Tu está em que altura aí E aí Agora o que eu conheci é isso A altura é lá embaixo Onde tem um H O H é o qual Aquele dois riscos Estourados no meio Não Lá é Dois riscos Estourados no meio Não E o pior é que Dois riscos Estourados ao meio É justamente um H O miserável é um gênio Desculpa Gil É lá embaixo Na parte esquerda Vai ter um H Está 28 28 Positivo ou negativo Positivo Positivo Então tu está Alto 28 metros É Da onde eu saí daqui com ele Que eu subi ele um bandinho E Não sei Qualquer coisa Se tu quiser descer um pouco mais E vir um pouco Um pouco mais baixo É bom que o vento lá em cima É um pouco maior Estou passando Não tem aquela plantação De Banana na frente ali Não sei onde é não Tu já passou ali por cima É porque tu não viu Eu estou indo por cima dele Mas está tranquilo Eu acho que o vento Não está muito forte hoje não A velocidade está Quantos por hora aí Eu estou A velocidade está 33 32 É está pegando um pouquinho De vento Que o normal é 36 35 36 Abaixar um pouco É vai descendo um pouquinho Porque lá embaixo O vento é um pouco mais suave Então está pegando 35 36 37 Pronto Se estiver nessa velocidade Aí está tranquilo Ou o vento está favorável Ajudando ele de lá para cá Ou então não está pegando o vento Está 36 37 Mas quando tiver 32 31 E descendo para 27 Aí está pegando o vento Aí dá uma baixadinha nele Aí dá uma baixadinha nele Quando o drone chegasse aqui Eu queria filmar Só que não é possível Filmar Na ligação Você desliga Se ele chegando aí Tu desliga Pronto Então quando tu for iniciar A descida Aí eu começo a filmar A gente corta a ligação E eu filmo Eu não estou gostando Muito do sinal Está ficando no laranja direto Não Mas o laranja é normal Depois de uma certa distância Não fica branco mais não Ah Entendi O satélite está 22 21 É O satélite aí Pode ficar desocupado Porque o satélite É sempre Não perde não Eu estou aí na direção Dos morros mesmo É Eu estou aqui Daqui é dar para eu ver os morros Tem uma casa amarela Aqui debaixo da pedra Entendo na direção dele A casa é a última Que tem mais no alto né É Ela mesmo Pronto Bateria 81 Ainda tem muito chão Para vir para cá Meu Deus do céu Mas está bem Está 35 35 35 36 Está ótimo Está ótimo Eita Só esqueci de configurar Para quando perder sinal Ele aterrissar Mas Mas não Não vai perder sinal não Que daqui Daqui é tranquilo Como a gente está na ligação Não vai mudar errado não É Está de boa Eu acho que Se eu não me engano Aqui eu acho que Estou com 3 km E 400 O 3 km Marca Na beira da altura Que mostra Ele é para frente Um pouco Para a direita Isso É Embaixo Do lado da altura Embaixo Ele fica contando Fica contando Abaixo Do que a gente vê O vento né Isso Abaixo do que a gente vê O vento Eu vou chegar Nos 4 km Que é 4 mil metros né 4 mil Isso Está ótimo Daqui eu estou vendo Monte Antaninha Sabia que daí É melhor para ver Daqui de onde eu estou né É mais maior Do que lá no colégio É É Aqui é limpo Não tem Não tem Não tem nada na frente Tem não Ele é limpo Eu acho que não vai perder Sinal aqui embaixo não Meu Deus Se bem que aqui Debaixo Da onde eu estou Passa uma Passa os postes né Os fios de alta tensão Também Também Mas eu acho que Aqui vai ser mais difícil Perder sinal do que lá Porque lá Lá pega todo aquele fio Até chegar na escola E aqui não Fio é atravessado Então atravessa É Pronto Vem de lá para cá Que eu fico daqui Já estou indo Eu vou desligar essa chamada Que eu vou fazer um vídeo Aqui onde eu estou Mostrando que tu vai vir para cá Que tu vai chegar aqui Pronto Aí daqui a pouco eu te ligo de novo Aí tu me retorna Valeu Bom pessoal Estou aqui no local Da onde o meu amigo Gil Vai chegar com o drone E deixa eu mostrar ali A pedra para vocês O ponto de referência É aquela pedra Está ali bonitona Outro ponto de referência É a casa amarelinha ali Estou aqui no sítio Sítio Conceição Deixa eu dar um zoom ali Para eu mostrar para vocês Isso Estou no sítio Conceição E agora deixa eu mostrar para vocês Onde o meu amigo Gil Ele está com o drone Ele está lá pessoal Deixa eu puxar no zoom aqui Ele está lá Olha a antena lá O morro Só não dá para ver Gil aqui Porque eu estou a mais ou menos Dez Dez quilômetros Uns quinhentos metros Mas o bichinho está lá Logo aqui debaixo Está a cidade Aqui a cidade aqui É longe né O retardo Olha a cidade lá Rapaz Olha a distância Olha o solzão O solzão está bonito Parei a moto aqui na sombra E agora é só esperarmos aí O nosso amigo Gil Chegar aqui Estou aqui esperando Ah Aqui debaixo também Nós temos uma linha de transmissão De alta tensão Não sei se isso vai fazer com que o drone perca o sinal Mas vamos tentar aí né Valeu pessoal Até mais Pronto Terminei aqui o vídeo O vento está um pouco forte Bora É o vento aqui em cima Ele está um pouco forte também Está um pouquinho Mas dá para chegar Está indo com 28, 29 Eu já baixei ele mais Tu está em que altura aí? Tu já está em altura negativa né Um número negativo Com menos Está 32 32 negativo não é isso? É Não me lembro qual foi a altura Que eu atingi da outra vez Mas foi cerca disso daí mesmo Uns 50 Eu atingi uns 50 metros abaixo Qualquer coisa Tu pode descer mais um pouquinho Dando para descer né Não batendo nas árvores Estando a uma altura segura das árvores Está ótimo Não bate E qualquer coisa De lá para cá Se tu vir que está perdendo sinal um pouquinho Aí tu suspende o drone Mesmo contra o vento Mas aí tu vai suspendendo Porque às vezes são os postes que estão embaixo Aí vai perdendo sinal Mas pode segurar aí um tempinho Mesmo nessas velocidades de 28, 29 Porque as mãos não vendo O que está passando no local Aí lá na frente já não tem mais venda A 30 A 33 É normal Quantos quilômetros já agiu? 6, 7 6, 800 6, 800 A bateria tem quantos por cento? 6, 3 Ave Maria Vai dar para chegar Você já andou 6 Gastou 40 e 37 37 40% Mais 40% Vai gastar mais 3 quilômetros Aí já chega Essa bateria verde aí realmente Ela rende Olha Já estou em 7 Rapaz Já está perto Está perto Já estou vendo o motorzinho aí Deixa eu ver aqui Quantos quilômetros é até aqui onde eu estou Eu acho que dá na casa dos Na mesma distância lá da escola Aircraft will return to the home point in 10 seconds Aí tu cancela Vai ser a mensagem do lado esquerdo para cancelar Já canceli Muito bem Porque senão ele volta para onde tu está E lá vamos nós E lá vamos nós É Sinal ainda não caiu não Nem vai cair Com certeza Daí Daí até aqui onde eu estou Dá 10 quilômetros e 200 metros Tá bom Naquele dia no colégio lá Deu 10 e 400 Estou aqui na sombra de um De um pé de Andilve Cuidado a rima 8 quilômetros 8 quilômetros Está aberto Falta só 2 Ô Gil Velho nojento O homem está fazendo Long range de 10 quilômetros Rapaz Olha Não é todo mundo que faz não Gil É Tem que ter coragem Tem que ter coragem E mais coragem é tudo E nada Você já está profissional já Só falta um drone na mão Vai logo logo É Tem que ser Já estou vendo as casas aí pertinho Já estou vendo as casas aí perto Pronto Já dá para ver a amarela lá em cima A amarela é a última aí né É a última é É estou vendo De frente com a pedra Isso De frente com a pedra Eu estou um pouco mais Do lado direito da casa Cá embaixo Tu está para o lado direito Cá embaixo É Um pouquinho só Se tu estiver vindo com o drone E tu está vendo a pedra Atrás da casa Eu vou estar um pouco mais A direita cá embaixo Mas quando tu passar perto Eu baixo ele para tu ver É E também Eu acho que Se eu ficar aqui na frente mostrada Tu me vê Nove quilômetros CG Como é? Nove Nove Falta só um E nós está com 52% Uma treca Chuchu Chuchu É mesmo Gil Não dá para ele voltar viu Pela asqueira Dava Dava para voltar Rapaz Duas rocinhas de abacaxi nova Isso Eu estou na segunda de cima Eu estou de frente a segunda aqui Tu vai me ver porra Vou seguir Ao lado do corredor Que desce Ao lado do corredor Hã? Que sobe lá para a casa amarela Não Espera aí Eu estou indo para a casa amalera Tu está da casa amalera Para o lado de baixo Para o colégio Isso Só um pouquinho Só uns 50 metros Da casa amarela Que é para baixo Você vai me ver aí Vou e tu também vai me ver Eu vou estar aqui Uhul Gil 50% de bateria ainda Gil 49 Que bateria é essa Veio Está tendo uma roca de abacaxi Cá no meio Tem uma casa ali Cheia de planta 10 9 Km Eita Vou chegar a 11 Eita lasqueira O dronezinho é desaforado 10 km 10 km 10 10 Solta só 200 metros Para tu me ver aqui no caminho No caminho Eu estou em cima do caminho Eu estou em cima do caminho Até agora não ouvi o barulho Do drone não Eu vou descer abaixo Da casa amalera Abaixo da casa amarela Tem um caminho Que sobe Para o lado da outra pedra Não tem Eu estou no caminho Descendo para o colégio Tu está no caminho Descendo É Tu não está no meio Do caminho mesmo não Estou no meio Do caminho agora Estou lhe vendo É mentira Espera aí Vou Vou acionar com a mão Espera aí Opa Ouvi 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 Estou ouvindo o bicho Está chegando aqui Olha 10 km 200 metros E bateria 44% Ô retardo Ô Gil Tu pode ir até perto da pedra Lá se tu quiser Tu quer ir lá na pedra? Vou descer um pouco aí Tô vendo tu descendo aqui Rapaz Salve Salve moleque Salve Gil Aí Pô Nós chegou O que nós queria Eita Lasqueira Gil É barril mesmo É E aí TG Tu quer ir lá na pedra Ver como é a pedra lá? Já Hã? E bateria 43% Não dá para voltar não? Não Para voltar não dá não Só se tivessem 52% 50% mais ou menos Rapaz Não perdeu o sinal não É rapaz Top 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 Quer descer? Desce Desce um pouquinho Para a gente ver Se vai perder sinal Aqui nesses fios Eu posso descer Onde eu já estou aí? Tu vem mais um pouco Para cá Pode vir para o lado Da 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 estrada É Pode descer Aqui onde eu estou É isso Eu não sei muito Não Mas pode vir E vai lá olhando aí Vai A área aqui é limpa Só para ver se perde sinal Ali nesses fios Tu está vendo os fios aí né? Tô Pronto Só para ver se perde sinal Vou descer aí né? Vem Pode vir Essa mãe eu não tenho direito ainda não Tranquilo Desce Vai descendo Pode descer Tu está me vendo? Tô Pode descer Vai descer Isso vem Opa Desce O sinal já perdeu? Não perdeu o sinal ainda não né? Não Agora vem um pouquinho para cá Para cá Para cá Vem logo seu safado Pode descer Pronto Para aí um pouco Ainda está com sinal? Dois pontos Rapaz Então eu vou gravar aqui a tua descida Vá Aí daqui a pouco eu te ligo Viu Hoje o velho nojento O homem realmente chegou É Pousa aqui É Oi O Gil é barril Viu O Gil é nojento Pode pousar Rapaz Onde o homem está gente O homem está lá longe O homem está lá longe E pousou Parabéns Gil Ô Gil O Gil é nojento O homem realmente Fogou o drone Fogou Fogou Parabéns Gil Beleza Parabéns Ai ai Rapaz Rapaz O O O Gostoso da É longe É daqui o caralhano É massa né Gil Tu está me vendo aí? Não Eu desliguei Ah tranquilo Eu tirei da câmera já Tranquilo Tu quer que eu vá para aí Ou tu vem para cá? Não Vem para fazer um vovinho aqui Para descarregar Pronto Estou indo aí Valeu Parabéns Gil Parabéns Chega aí a gente Grava o vídeo Valeu Valeu Uhul Gil Rei nojento O homem Chegou 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 Rapaz E ai Gil Rapaz Estou aqui Estou feliz da vida Primeira vez Mandei o drone De daqui a Dez quilômetros E duzentos metros Rapaz Primeira vez né Gil Primeira vez na vida Rapaz Parabéns Primeira vez Está aí A testemunha E aí vai ser o vídeo Para todo mundo ver E se inscreva aí galera E meta o like aí mesmo Que é para fortalecer Esses vídeos da gente Que nós estamos precisando Esse é o cara Valeu pessoal Até mais Até mais Até mais vídeo Logo logo Fechou E ai E ai Aqui Deixa eu te falar E ai Estava assistindo o vídeo Com vocês aqui O cabelo secou Virou um sarará Aí o boné resolve Aqui Já caiu uma chuvinha Viu como é que é o vídeo É nota 10 Ou não é nota 10 O semblante do cara A positividade A amizade É ou não é nota 10 TG Muito obrigado Você tem autorizado Colocar esse vídeo aqui E eu quero te convidar Você que assiste o canal Viajar e Voar Vai lá no canal dele Que em um videozinho só Você viu o tanto de informação Que ele deu Se você pulou o vídeo Você dançou Vai lá E assiste Avião passando É por uma boa causa A gente para E escuta o que gosta Cara TG Muito obrigado Não vou estender demais Tá bom Porque esse vídeo É todo seu Alguém vai falar assim Pô Você deu moral Pro vídeo do cara Pro canal do cara Cara Não vejo mal nenhum nisso Gosto de prestigiar Aquilo que é bom Que é humilde Que é sincero Que é competente Tá ligado TG Abraço Xará Tudo de bom Valeu